Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Temos controles, tanto para táticos ou personalizados, o que tem mesmo, isso não tem muita coisa, estou jogando na versão mais atual, recém atualizada, então vamos lá, manual, extremos, foi normal, primeiro, vamos conhecer, temos idiomas aí, ingleses, pode ser japonês mesmo, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Eu acho que é um monte de um atalho. Eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que é um atalho. Eu acho que é um atalho seguro. Mas, por isso, eu quero queira. Eu acho que é um atalho. Eu acho que é um atalho. Eu acho que é um atalho para o próximo ataque. Eu acho que é um atalho. O primeiro atalho é que eu vou para o lado da porta. É só para o lado da porta. Não é nada. Eu acho que é um atalho. Eu acho que é um atalho. Não se preocupe, eu acho que é um atalho. Ok. Tem aqui o nosso ninja. Oiato. Ok. Um atalho. Um atalho. Um atalho. Beleza. Tá, temos control, base de uso, posição de movimento, ativamento de cura, tá, temos salvamento, recarregar, menu, registro de missão, deixa eu ver se registro de missão. Ok, está cá, bem tática mesmo, vamos testar na manete, vou comer quieto, ah tá, seleção de personagem. Hum, se alcança, virar, visualizar, hum, tem divisão, missão, tem bastante inimigo, hein, tá, vamos, aí nada, muito bom, interessante. Meia baixa, zoom, girar, hum, vamos ver se na manete aqui é interessante. Eu nunca joguei jogo de tática e manete não, pra descer. E aí 1 2 1 1 6ヶ月もこの調子か, 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 Ok, resíduos de missão. Bem diferente. Vou jogar a manete. Fica sendo interessante. O gráfico está bem bonito. Não tenho o que reclamar do gráfico. Não, pega. Não tem o que reclamar do gráfico. Se o que reclamar tem o que. Mas vai ficar diferente. OХ. Você deve estar bem bonito. Ok, eu vou jogar um pouco mais forte. Ok, Spananesia. Ok, Lisa. Ok, Spananesia. Só tem dois ali. Bateranagem aqui? Não. Tá bem cheio de inimigos. Tá vendo? Bastante inimigos. Tem um ali sozinho. Só tem dois ali. Quem é isso? Quem é isso? Não sei... Não sei. Quem é isso? Quem é isso? Bois ali, desce, não dá para descer aqui. Quero ver se tem um jeito aqui de eu... Tá, vamos ver a câmera aqui. Ok. Como que é um jogo de tática? É normal que ele pediu instante de sessão. É normal que ele pediu. A porta está fechada. A porta é muito alta. Vamos voltar. Tem um pé ali por baixo. Vamos ver aqui em cima. Eu acho que está muito bonito. Está bem envolvente essa música. Posso ir por cima? Ah, eu tenho uma pedra ali. Posso chamar a atenção dele, né? Aqui é onde eu posso mirar e acertar ele. Hum... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, como que a gente tá indo mais em Stealth? Tá, mas e agora? Ah, tá, assim que joga pedra. Ah, tá, que horas, que horas? Mada da. Os burro, um, vantan no meu, olha ali? Cora, tá. Mada, já que horas. Óh, óh, óh. Ah. 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 Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. O que é isso? O que é isso? Eu não tenho orgulho. Eu achei que ele ia fazer mais rápido, mas... Tá, deixa eu... Como é que está a situação aqui? Tá, o cara não ouviu. Tá, vamos... Como é que está a situação do Sanjas? A cura, né? O que é isso? O que é isso? Tá, vamos dar mais um salve. Tá. Estou zoiado no mapa. Podemos descer ali. Podemos ir por cima. Por cima eu tenho três, quatro. Eu vou zoiar essa casa. Não está demonstrando que corre. Não tem nada por aqui. Não tem nada aqui. Por cima aqui dá para ir? Não dá, né? Não, não dá. Não dá para ir. Não dá para ir. É isso. Eu sei... Então... Sim. Eu... Venha! Venha! Você é um inimigo que morreu? Eu não tenho certeza... Agora eu tenho que usar ele. Vamos ajudar! E o papel da coragem Se você usar alguém Se você pode tomar um pouco Não, não pode. Não pode. Não. Pelo que você joga, né? Não se preocupe. Não, não. Tem tempo. Tão tempo. O papel. Tão tempo. Tão tempo. Beleza. Beleza. Vou alguma coisa aqui? Não. Come on, ele sento. ... Já está terminando. Não é possível. Não vai dançar. Beleza, a gente pode trocar de personagem agora. A gente pode carregar também. Vamos dar um salve. Ok, garrafa de saque. Vamos dar um salve. 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 Vamos. Vamos dar um salve. 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 Ah, eu tenho que chegar perto. Beleza, dá um salve. Beleza, dá um salve. Beleza, dá um salve. Beleza, dá um salve. Um salve. Beleza, dá um salve. Beleza. 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 Tá, deixa eu focar aqui, já que tá bem legal, bem interessante. Ele me pode vir a gente pelo alto, tá galerinha, então, ele tem que ficar esperto, posso até subir, mas ele vai focar ali, vou jogar uma pedra. Tá, deixa eu focar aqui. E nada, deixa eu ver aqui. Ah não, tem um cara ali em cima ali, vou ficar esperto com ele. Ah não, tem um cara ali em cima. 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 Não precisa não. Será que eu devo me matar ali na Shuriken? Tem que ter calma, tá galerinha? O jogo de tática é assim mesmo, tá? Tem que ter calma. Não precisa de calma. Não precisa de calma. Tem que ter 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 calma. Eu sou o meu pai. Tem que ter calma. Então tá. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Tem que ter calma. O que é isso? Agora eu vou... Ah, mas que saca! Tem cara ali eu nem vi Muito bom Eu vou... Corre, 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 corre Não, mano, não era pra matar o cara, não Por isso que tem que salvar, tá vendo, galerinha? Será que tem jeito de correr? Não, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Se você quiser. Mas, não se você quiser. Entendi, GIGA-NO HAYTON DEN. O vosso no e a lei de fazer isso. O vosso no e a lei de estar aqui. Você vai começar a partir de dentro? A porta da porta do seu lugar. A 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 porta do seu lugar? A porta do seu lugar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Deixa eu ver se essa casa tem... Ah, ali tem um lugar ali. . . . . . . Bostei? Já sei que eu vou fazer. Alá 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 Vou passar um Shurikin por vez, é isso? Vamos trocar de personagem Ah, encheu de cara aqui de novo Tem dois ali Tem dois ali Errou Errou Nossa Trava não, mano O que que travou ali? Ah, tem um cara ali Sebano Sebano Tem um cara ali 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 Tadada Modo Sombra Ah, é tipo um Jutsu dele, né? Bacana Atenção Sim Tampoco e para conferir E aí E aí beleza vamos com ele Agora vamos gerar aqui, ver como é que está a situação. Vamos gerar aqui. 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 Vamos gerar. Ah, morri. Ele não está matacalado igual ao ninja, não. Ele não matacalado, não. Tem que ser um ninja mesmo. É muito... Estarradoso. Ah, ele está aqui. Ele está arrota demais. Ele está arrota demais. Não temos prontos para preparar. Mas, o que é que nós estamos fazendo? Ele não está pronto. É o que nós estamos fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que porra é essa, mano? Ah, descobriu onde é que tá o outro? Olha que filho da mãe, mano, filho da mãe, esse cretino ele sai de onde que... Ah, agora descobri onde que ele saiu, por causa desse cretino aqui, ó. O cretino... Ah... 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 O Yamato tem uma visão do caralho Olha ele é popoqueiro ele e sai gritando Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Ainda não! Tem tempo! Agora tem tempo! Não tem tempo! Não tem tempo! O que é o que é que você está fazendo? Não sei se é fofoqueiro, se é da ego. O que é que eu quero? Que é nó? Beleza, dá um salve. Beleza, vamos ouvir os dois. Oh, velho, esse cara chega longe demais, velho, tipo que pariu. Olha que carniça. Você chega longe demais, velho, tá doido? Tá doido. Nossa, que sacanagem ali, velho. Tá doido, velho, tá doido. Tá doido, velho, tá doido. Tá doido, velho. Tá doido, velho. Tá doido, velho. Eu sou o Oshiron Mugen. Câmera, câmera. Aqui, chapéu de palhaço. Oshiron Mugen. Oshiron Mugen. Oshiron Mugen. Oshiron Mugen. Oshiron Mugen. Oshiron Mugen. Beleza. Dá um salto. Só não acostumei com a câmera. Tem outro caminho ali? Não tem. A câmera quase me errou. Está tudo que eu veo para onde essa câmera vai? E aí 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 Beleza Mais um salve E aí 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 Essa habilidade aqui não quer usar. Eles curam quando usar a habilidade. Eles curam o melhor. Isso. Como feito pelo. O que é que você vai fazer? Descato para ir. Você tem vários procurar no fogo. Você está concedido para ajudar a ir. Espere! Ah, tudo porque o cara... ele é mole. Ah, não usou habilidade. Usa habilidade, meu jogo. Não usou habilidade. Ele manda até pra usar habilidade. Isso é mole, viu? Isso é mole. Não há nada. Não há nada. Ele está lá. Ele está lá. Não tem a arma. Não tem a arma. Mas esse é o primeiro lugar no 1,5,5,5,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8. Nossa senhora, não tem base não, tem base tanto de carnês que junta por causa de um cara, por causa de um, uma carniça Sobe, um filho, sobe Bunch da outra É muito mole para matar gente, é muito, muito devagar Não adianta você só ter a tática Bom, galerinha, eu acho que é isso aí, eu acho que deu para a gente enfragar o jogo O jogo só parece ser fácil, mas é bem difícil, bem exigente, tá? Não aceito qualquer tipo de tática Ah, velho, esse cara enxerga demais Aí, velho A câmera me ferrando Competir com a câmera aqui é complicado Não tem mudança Vivo de que... Não tem muito sentido Eu acho que eles são quatro Eu acho que não é o melhor Eu acho que eles são para fazer Eu acho que eles são nem extraordinarily Eu não tenho que ser um camuflaje! Eu vou fazer uma boa estratégia! Não, mas eu não vou pegar o cão! Mas eu não vou pegar o cão! Eu sou um inimigo! Eu vou pegar o cão! 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 Olha só! Não! Eu vou pegar o cão! Eu vou pegar o cão! Quer que eu tenha ido deixando a levantar! Cão, é o Sininho! Eu vou pegar o cão! Eu vou pegar o cão! Eu vou pegar o cão! Mas eu vou pegar o cão! Eu vou pegar o cão! Eu vou te arremessar, mas eu não posso passar em direção. Não pode ser doce de frente. Há um peda de pedaços de pedaços no Macku. Se você tem um pedaço no Macku. Se você tem um pedaço no Macku. Você pode ser um pedaço no Macku. Eu não tenho a mão do Macku. Não é ruim. Então, vamos ler em outro raio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.